Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral, irmãos e irmãs que nos seguem através da Rádio Luz e Alegria que transmite esta Santa Missa e também aqueles que nos acompanham pela FWTV, pela transmissão pela internet. Com esta Missa de hoje, primeiro domingo do Advento, nós estamos iniciando um novo ano na vida da Igreja. O ritmo da Igreja não é o mesmo que o ritmo do ano civil. Hoje é o primeiro domingo do novo ano. O ano passado, que nós celebrávamos até ontem, o evangelista dos domingos era São Mateus. A partir deste ano, então neste novo ano, a partir de hoje, neste novo ano, o evangelista é São Marcos. O ano B, que nós chamamos São Marcos. E assim a Igreja tem um ritmo que está, na verdade, focalizado, centrado na pessoa de Cristo. O que determina o início do novo ano, o fim do novo ano, as datas, é exatamente a celebração da Páscoa. A Páscoa, que é tradicionalmente celebrada em um determinado momento, a mudança de uma lua determinada no ano, é o que determina, portanto, as celebrações, o início do novo ano, o fim do ano litúrgico. O importante é que hoje nós começamos esta preparação, mais assim, digamos, com o olhar no Natal que vem chegando. Mas a primeira parte do Advento, especialmente até o dia 18 de dezembro, o foco não é tanto o Natal, mas é a segunda vinda de Cristo, quando o Senhor voltará a este mundo, na sua glória, para julgar toda a humanidade. Do dia 18 para frente, aí nós focamos a celebração do Natal, que é a primeira vinda do Senhor, a sua vinda na humildade de uma criança que nasceu em Belém. E neste domingo de hoje, há uma palavra, digamos assim, que é a palavra-chave para nós vivermos esta primeira semana do tempo do Advento. E a palavra é vigiai, ou seja, se refere à vigilância que nós devemos ter, já que nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor chegará para a consumação da história humana, para encerrar a história humana. Ela vai se encerrar um dia, porque tudo aquilo que é material termina. E o mundo material que foi criado por Deus, no seu plano de sabedoria, no seu plano de amor, da forma como Deus achou que deveria ser, nós não sabemos. A Bíblia fala da criação, mas fala com uma linguagem de acordo com a visão daquelas pessoas na sua época. Mas a mensagem que a palavra de Deus nos transmite é que tudo o que existe veio de Deus, veio da ação direta de Deus. Como foi? Só Deus é que sabe, nós não sabemos. Vamos saber um dia lá na eternidade. E que um dia este mundo terminará. E, portanto, nós devemos estar vigilantes. Porque, na verdade, existem dois términos, dois fins. O fim da humanidade como tal, do mundo como tal, e o fim, aqui nesta terra, de cada um de nós, através da morte. Esta é a realidade da vida. Nós devemos estar atentos a isso. A isso se refere a vigilância. A primeira leitura é um texto do profeta Isaías. Um texto interessante, porque o profeta fala que o povo de Deus recebeu um castigo. E pergunta para Deus, mas por que o Senhor nos castigou? E ele mesmo, depois, responde a essa pergunta. A razão do castigo de Deus para o povo hebreu foi a sua infidelidade a Deus. Foi porque abandonou a Deus. Quem abandona a Deus, semeia na própria vida a destruição e a morte. Portanto, esta primeira leitura nos alerta para isso. Para que nós, é um aspecto da vigilância, estarmos atentos a nunca nos separarmos de Deus nesta vida. A estarmos sempre unidos a Deus nesta vida. E na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Coríntios, ele nos diz exatamente que Jesus Cristo é a razão pela qual Deus salvou a humanidade. Ou seja, através de Jesus Cristo, a salvação que o povo hebreu sentiu falta por ter traído a Deus, se sentiu incapaz de buscar a Deus, de ir ao encontro de Deus, porque o pecado criou uma barreira insuperável para a humanidade. Esta barreira foi superada, foi destruída por meio de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, como São Paulo mesmo diz em outro texto, nós ainda estaríamos nos nossos pecados, seríamos as pessoas mais desgraçadas deste mundo. Desgraçadas quer dizer sem graça, sem a graça de Deus, sem a graça salvífica de Deus. Jesus nos trouxe a possibilidade, a capacidade de nós voltarmos para Deus e sairmos daquela situação que o povo hebreu se encontrava, da sua incapacidade de chegar até Deus. Jesus tornou isto possível. Por isso, um dos títulos de Jesus é o título de pontífice. Pontífice. Pontífice do latim, pontifex. Aquele que faz ponte. Aquele que faz a ponte. Jesus fez esta ponte destruída pelo pecado que nos liga novamente a Deus. E o Evangelho nos fala da vigilância. O que é a vigilância? A vigilância não é uma virtude passiva. A pessoa vigilante não é alguém que fica atento ao que acontece. Isso é uma parte da vigilância. Mas a vigilância exige o cuidado com que as luzes estejam acesas, com que a arma que ele carrega para defender o lugar que ele é chamado a defender esteja carregada. A vigilância não é simplesmente estar atentos. Mas é ter condições, no caso de um ataque, no caso de uma violação, de poder reagir. Aí sim eu estou vigilante. Não adianta eu estar acordado. E quando o ladrão vai entrar em casa, eu não tenho com quem me defender. O celular está descarregado, não tem nenhum tipo de defesa, a porta está aberta, escancarada, sem chave, sem chavear. Então, não adianta eu ficar acordado. Mas é preciso tomar os cuidados para que a pessoa não entre. Isso é a vigilância. Ora, na nossa vida de cristãos, a vigilância é esse combate. O combate de cada dia. A luta, como a igreja tem uma palavra para essa luta, a luta assética. A assética quer dizer a luta para ser santos. Deus nos quer santos. Deus quer de nós que nós sejamos filhos dele que vivam em comunhão profunda, de amor com ele. Ele já fez a parte dele. Ele já nos deu Jesus. E nos dá tudo o que é necessário para que nós possamos de verdade ser as pessoas mais felizes deste mundo. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é isso. É lutar contra nós mesmos, contra as nossas tendências da preguiça, da sensualidade, do orgulho, da vaidade. E essas coisas que nós chamamos de pecados capitais, é neste sentido. Não são os pecados que são cometidos em Porto Alegre. Pecados capitais são os pecados que estão na alicerce da estrutura do ser humano. Todo mundo sente o puxão do orgulho, o puxão da sensualidade, o puxão da ira. Todo mundo sente isso. E a luta é este combate para, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, vencer esta batalha. A vigilância exige luta, exige combate. E querido irmão, querida irmã, aqui nós somos pessoas reais. Homens e mulheres, adultos, idosos, jovens, crianças. Para cada um de nós, Deus pede algo, pede uma luta. Não é igual para todo mundo. Cada um tem aquilo que se chama o seu calcanhar de Aquiles. A sua fragilidade. Que é derivada da natureza humana. Que pode ser uma, duas, três, mil, não importa. O que importa é que Deus nos pede esta constante luta, este constante combate. E Ele nos dá os meios para nós vencermos esta batalha. A oração, a participação na Santa Missa Dominical. Há pessoas que participam da missa a cada dia, diariamente. A Sagrada Comunhão, a confissão dos pecados. Que a gente não deve fazer somente uma vez por ano. Entrou essa ideia de que se se confessa só para a Páscoa. Não. Confessa-se quando se tem pecado grave. Para poder comungar. Sem pecado grave. E assim, é este combate, é esta luta que nos mantém vigilantes. Que nos mantém pessoas capazes de estar acesas. Para a realidade do mundo. E para a realidade deste mundo interno. Que cada um de nós tem dentro de si. Este mundo também cheio de lutas. Cheio de combates. Nós sabemos disso. A cada dia, querido pai, quando você, querida mãe, quando você acorda de manhã cedo. Tem que ir em dia de trabalho pela frente. E você se levanta no horário que estabeleceu. Porque você sabe que se deixar, relaxa. Não reza. Não faz as coisas direito. Tem que fazer tudo correndo. Este pequeno combate do dia a dia. Do estudante que não deixa as matérias tudo para o fim do ano. Ou que tem essa ideia de que eu preciso passar de ano. Ter nota para conseguir aprovação. Essa mentalidade egoísta que nos faz muitas vezes não cumprir os nossos deveres. Não sermos pessoas como Deus espera que nós sejamos. E Deus não nos condena. Ele nos ajuda a melhorar. É por isso que a gente vem na missa. É por isso que a gente reza. É por isso que a gente comunga, confessa. É para que nós possamos cada dia estar sempre vigilantes, esperando o Senhor que vem ao nosso encontro. Vamos pedir a Deus na missa de hoje, que Ele nos ajude a viver no tempo do advento, esta vigilância ativa, esta capacidade de encontrar Cristo em todas as situações da nossa vida, do nosso dia a dia. E assim estaremos nos preparando, não somente para o Natal que logo vai chegar, esta festa tão bonita, mas nos preparando para a nossa entrada no céu, onde nós seremos acolhidos por este Cristo que nós cremos e ao qual seguimos nesta nossa vida.